Galera, basta esses dois jogos que estão na descrição. O Desenvolvedor vai dar prêmios para quem ficar em primeiro até o vigésimo colocado do ranking. O primeiro vai ganhar R$100,00 e o segundo ao vigésimo vão ganhar Gift Card. Lembrando que tem que se inscrever no canal do Desenvolvedor. O link vai ficar na descrição, pois o anúncio dos ganhadores vai ser feito pelo canal dele no dia 6 de novembro às 22h. Boa sorte para todos! E aí galera, Tubarão na Área, trazendo para vocês hoje mais uma vez vídeo de Last Day, último dia na Terra. Galera, o vídeo de hoje está monstro, por quê? É aquela série que vocês curtem demais, se eu não me engano esse vai ser o episódio número 5. Então galera, antes da gente começar, aqui eu gostaria de pedir para você deixar o like. Arrebenta o like aí, não vai levar um segundo você apertar a mãozinha aí, beleza? Dá essa moral para o Tubarão, eu sei que vocês conseguem, valeu? Vamos botar a meta aí de 2 mil likes nesse vídeo aqui. Vamos lá hein galera, conto com o apoio de vocês. Você que não é inscrito, está chegando agora no canal, se inscreve aí se gostou do canal, gostou do conteúdo do Tubarão aí, beleza? E marca o sininho, beleza? Mas vamos lá galera, vamos começar aqui ó, que eu vou mostrar para vocês o que eu vou fazer aqui ó. Vou mostrar, vou dar uma volta olímpica aqui na minha base aqui ó galera, está vendo aqui? Esse mudo aqui está com zumbi, vocês terem uma ideia aqui que o vídeo de hoje vai ser a fortaleza. Tem uma porta aqui e tem aqui também ó galera ó, essa porta aí que eu deixei o zumbi aí, beleza? Aqui ó, ainda vou fechar. O próximo episódio eu vou tentar completar todas as armadilhas aqui, laterais aqui, beleza ó. E tem que botar o remuro aqui nas laterais aqui, que a horda destruiu tudo, beleza? Vamos direto aqui ó galera ó, está vendo? Tem que ir pelas beiradinhas que se for pelo cantinho ali, se espeta, tá? Eu vou tirar esse baú daqui, eu tirei do meio e joguei para cá, depois eu tiro ele lá. Vamos dar a volta olímpica aí, beleza galera? Porque esse cantinho aqui vai ser tudo de armadilha né cara? Tudo que puder colocar de armadilha aqui, nós vamos colocar aqui. Nosso forno de fundição, beleza? Show, olha isso galera, tem que dar um ajustezinho aqui nas paredes aqui que as hordas derrubaram. Mas vamos lá, aqui está nossos fornos aqui, aqui está a passagem via, aqui está a blindagem aqui daquela porta top. Tem outra passagem para cá também ó galera ó, tem outra passagem para cá, que beleza aqui ó, sai aqui. Tem aqui um corredor aqui ó, olha isso galera, está ficando top nossa casa. Só depois ajeitar as paredes ó, olha os cômodozinhos aqui ó, está vendo aqui ó? Vai ser a sala da área de costura, aqui vai ser a área de madeira né? Preparar aquelas madeiras top lá, beleza? Aqui eu ainda não sei o que vai ser, beleza aqui. Aqui tem outra sala né, que eu tinha entrado naquela hora lá, também tem que ver. Aqui no final aqui ó galera, é o nosso... É o nosso tanque aqui ó, o tanque. E aquele bagulho ali, esqueci o nome desse... Banheira de ácido. E aqui está a nossa paradinha de... Vamos apertar aqui, tem uma paradinha tudo ali para coletar ali. Nossa paradinha aqui de armeira aqui. Aqui vai ser nossa sala de armas, entendeu? Eu vou deixar bem dividida aqui, armas de mão, arma branca né? E também aquelas armas de fogo né cara? Vamos deixar tudo aqui. E nós agora temos esse espaço aqui galera, para a gente concluir ele aqui. Beleza? Aqui tem uma partezinha aqui que eu vou deixar de beber água, essas paradas. Beber água não, tomar banho né? E aqui tem nossa parte aqui da horta ó. Parte da horta aqui. Aqui já tem umas armadilhas aqui ó, beleza? Vamos voltar aqui, tem essa paragem que eu deixei aqui no canto aqui. Tem outra passagemzinha aqui para a gente poder pegar as paradas aqui ó. Isso aqui a gente teria até que dar uma girada nele ali, porque não dá para pegar outra de lá né? Tem a fogueirinha aqui, tem outra fogueirinha. Temos essa partezinha aqui para completar. Eu vou criar um muro daqui ó galera, daqui. Então vamos lá, vamos começar a criar aqui, que a gente não pode perder tempo tá galera? A gente pode perder tempo e não ficar muito grande. Opa, é difícil aqui, vamos colocar aqui ó. Vamos colocar aqui ó galera ó. Depois eu venho com porta cara. Depois eu venho com porta aqui ó, show. Beleza? Criamos aqui ó, tá vendo aí galera ó. Criamos uma parada aqui, aí acho que aqui teria que ter uma porta né galera? Vamos quebrar essa parada aqui. E vamos meter uma porta aqui ó. Vamos meter uma porta aqui, beleza? Show. Tá bonito. Aí a gente passa aqui ó galera ó, show de bola que tem um corredor. Essa parada aqui do rádio aqui, eu vou tirar ele daqui, pode ter certeza que eu vou tirar ele daqui. Deixa eu ver como é que eu agentei ele aqui, porque... Eu tô botando um girar nele aqui, beleza? Show, botei um girar nele aqui. Porque aí agora eu aperto nele e aparece a senha, tá vendo? Eu tenho que vir por aqui pra aparecer a senha. Ou eu posso botar ele de frente, vou botar ele de frente, vou botar ele de frente. Vamos lá. Vamos ver. Aí ele não fica ó, tá vendo? Só roda duas vezes aí sim, beleza, show de bola. Aqui, então o que eu vou fazer aqui galera? Vou meter uma parede aqui ó. Vou quebrar essa daqui. Vou meter uma porta na verdade né? Ó, show. Metemos uma porta aqui, a gente passa aqui ó. Vem no rádio aqui, aperta, pum. Vê a senha do bunker, beleza, show. Vou até deixar aqui ó, um tempinho aqui ó. Pra quem não viu a senha do bunker ainda, aí ó, tá a senha aí, beleza? Quem não tem um rádio aí, quer ir lá no bunker lá, beleza, show. Já fechamos bonito aqui ó, tá bonito. E agora galera, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar daqui e vou fazer a parede aqui ó galera. Vou fazer uma parede aqui ó. Vamos lá, vamos pegar aqui ó. Vamos colocar uma porta aqui, beleza. Uma porta, vamos lá. Muda aqui, parede, parede. E sair de novo, vamos lá no final lá, a gente pega e bota a porta. Beleza. Ficou legal aqui, vamos comer uma paradinha aqui ó. Porque a gente precisa de água né cara. Só pegar água ali depois ali, a gente pega e bebe. Vamos ver se dá pra beber aqui a água aqui. Vamos ver aqui galera, vamos ver aqui ó. Pronto, usamos aqui. Perdeu uma garrafinha ali, mas tá de boa. Ó, beleza, passa pra cá. Aqui galera, aqui, que são elas. Essa partezinha aqui tá me complicando cara, essa parte aqui. Não sei se eu vou deixar ou se eu vou tirar. Por enquanto eu vou deixar, tá? Aí aqui eu vou meter um cômodozinho aqui ó galera, ó. Vou meter uma parede com porta aqui, vamos lá. Uma parede com porta. Cadê? Vou meter aqui a porta aqui né. E aqui a gente mete a parede. Show! Aí aqui a gente, vamos eu, vamos tirar essa parada daqui. E vamos jogar pra cá. Isso aí, pro cantinho. Beleza. Vamos jogar essa outra aqui pro cantinho aqui. Vamos lá, vamos lá. Depois eu ajeito aqui né galera. Depois eu ajeito aqui com uma parada de boa. Aqui a gente vai ver o que a gente vai fazer aqui. Eu vou quebrar essa parada aqui com certeza. Vou dar uma estudada primeiro porque... Vai fazer uma grande diferença aqui cara. Um cômodozinho aqui. E agora eu não sei se eu faço um cômodo grande. Quer ver? Vamos ver aqui. Vamos fazer. A gente tem madeira de sobra galera. Vamos colocar aqui ó. Beleza. E vamos jogar uma porta pra cá. E aqui de repente a gente deixa um cômodo grande aqui ó galera. Vamos deixar um cômodo grande aqui. Ou a gente deixa só uma passagemzinha pra cá cara. Eu vou deixar esse cômodo grande aqui. Porque depois eu vejo o que eu faço aqui né galera. Porque pinto outras paradas que a gente pode estar utilizando diferentemente aqui. Então o que a gente vai fazer? A nossa base praticamente já tá pronta. Beleza. Só uns ajustezinhos aí que eu vou ter depois. Beleza. Essas paradas aqui. O que eu vou fazer aqui galera? Eu vou fechar aquele muro ali ó. Vou fechar todos os muros que tem ali disponível ali. Vou fechar aqui ó. Tá vendo aqui ó. Que a horda sacaneou aqui. Eu vou fechar aqui. Vamos jogar pra cá. Vamos jogar pra cá. Beleza. Joga aqui garoto. Isso. Isso aí. Boa. O ar é pra seguir a sequência né cara. Sim de boa. Vai de boa. Beleza. Fechamos aqui ó. Vamos ver aqui ó galera. Vamos ver aqui também ó. Tem que fechar aqui ó. Isso mesmo. Tem que fechar aqui ó. Vamos fechar aqui. Na verdade eu tinha que meter uma porta ali né. Vamos lá. Vamos meter uma porta aqui. A princípio a gente quebra aqui. Vamos quebrar aqui. Vamos quebrar essa parada aqui. E a gente mete uma porta ali. Quando a gente quiser sair por ali a gente pega e sai. Beleza galera. Pronto. Aqui tá. Deixa eu ver agora as outras áreas aí. Porque tem umas áreas que tá com falta de... Ali nós botamos as portas ali. Beleza. Aqui ó. Tá faltando um espaçozinho aqui. Vamos botar aqui. Beleza. Show. Depois a gente vai com a outra... Pra fortalecer né galera. Fortalecer aqui ó. Aqui também ó. Tá show. Ó. Completamos. Nossa base agora ela está pronta. E só falta a gente reforçar ela. Entendeu? Só falta a gente reforçar ela. O que que acontece aqui galera? Agora eu vou vir aqui. Porque eu tenho pouca coisa aqui. Então. Eu vou jogando... O que que eu vou fazer? Vou jogando as pedras ali. Eu vou nas pedras. Vou nas pedras. Vou jogando as pedras pra cá. E a madeira pra lá né galera. Vou jogando as pedras pra cá. E a madeira pra lá. E a gente vai... É. Ficando blindão aqui. Boladão. Nossa base tá ficando carne de pescoço mesmo. Vamos daqui mesmo. A gente... Já ajeita essa parede aqui ó. Show. Já deixamos ela no top. Vamos naquela outra lá ó galera. Cadê ela? Aqui ó. Beleza. Show. Aqui tem uma basezinha aqui. Essa daqui eu não vou... Essas aqui cara. Eu vou fortalecer galera. Por causa do... Da horda que vem e destrói ele. Beleza? Então eu tenho que fortalecer aqui. Bonito aqui. E a gente vai finalizar aqui na meiuca aqui. A sala de armas que ficou faltando aquela parada ali né. Vamos ver aqui ó. Como é que a gente faz aqui ó. Show. Eu meti um zig zag ali tá galera. Eu meti um zig zag pra poder... Vamos lá. Jogar pra cá. Eu meti um zig zag ali pra poder... Dificultar na hora que a gente for fazer a nossa... Nossa guerra ali né galera. Nossa guerra ali. Vieram invadir a gente. Vai ter que fazer umas paradinhas aqui. Um tempo maior pra prejudicar eles. Beleza? Ó galera. Tá bonito aqui ó. Nossa sala de armas está 100% completa nível 2. Olha isso galera. Nível 2. Beleza? Então o que a gente tem que fazer agora pra gente fortalecer aqui. Lembrando que o próximo episódio aí galera. Eu vou... Eu vou tá fazendo aquelas armadilhas tá galera. O próximo episódio vai ser esse daqui. Então galera. O que a gente tem que fazer aqui ó. A gente tem que pegar a lateral aqui ó. Pra fortalecer aqui ó. Isso aqui mesmo. Tem que pegar... Essas partes aqui ó. Que é onde tem mais. Vamos vim daqui pra cá. Beleza. Caí na atrapalha na hora do dedo ali. Beleza. Show de bola. Tem que ficar perto do baú cara. Tem que ficar perto do baú. Que dá pra gente controlar de boa ali. Beleza. Pedra. Tá faltando pedra ali pra gente galera. Vai acabar a tábua. Não tem jeito. Mas é assim mesmo galera. É assim mesmo. É aos poucos. Porque... Aqui deu uma estragada no jogo né cara. Prejudicou muita gente aí que... Caia pra dentro aí das paradas aí. Mas tá maneiro. Vamos lá. Vamos lá agora. Vamos voltar aqui ó galera. Vamos voltar aqui. Caraca. Nossa base tá sinistra. Tá ficando muito top mesmo. E olha que eu não sou muito bom nessa parada hein galera. Não sou muito bom nessa parada aí. Show. Ó. Só beirando as laterais hein galera. Só beirando as laterais aqui. E a gente vai... Vai indo na maciota aí ó galera. Show. Vamos ver se a gente consegue fazer essa portinha aí. Não faz essa porta. Que a gente precisa aqui galera. Precisa de taba. Tá acabando. Tá acabando. Mas aí... Vocês deixam no comentário o que vocês estão achando aí da base do tubarão aí. Se estão curtindo mesmo. Se tá top. Mas vamos lá. Vamos lá. Show. Deixa o like aí vocês aí. Diz aí quem tem a base já... Feita na raça. Tem que ser na raça tá galera. Nada contra quem usa... Aquele mod. Vocês viram mais. Deixa no comentário aí quem tá com a base top aí. Pelo menos a base nível 2 100% pronta. Valeu galera. Deixa no comentário aí quem tá com a base nível 2. Completamos aqui. Completamos aqui. Beleza. Acabou galera. Acabou. Vou jogar tudo pra lá. Vou jogar tudo pra lá. E depois vai pegar e dar uma farmada e fabricar as partes. Galera. Olha isso. Como tá bonita a nossa base cara. Vamos ver do alto aqui galera. Vamos ver do alto aqui ó. Ó. No próximo vídeo eu vou fazer todas as armadilhas aqui. Eu vou me esforçar pra fazer todas as armadilhas aqui. Tá galera. Completar esses espaços vazios aí. E completar a lateral todinha dela. Vai ser fácil a lateral todinha. Acho que só falta isso aqui né galera. Só falta isso aqui. Acredito que eu que vai de boa. Olha isso aí galera. Tá muito top. Eu vou meter torreta. De repente aqui nesse cantinho aqui ó. Nesse do coisa e nesse daqui também. Torreta. Vai ter torreta aqui. Aqui é certo. Pode ter certeza. Eu vou mudar. Depois eu mudo a porta. Nosso setor de arma aqui tá na meiuca. Que legal. Muito bem protegido. O cara vai ter que passar por uma, duas, três, quatro camadas de muro. Pra poder invadir ali ó. Aqui ó. Uma, duas, três, quatro, cinco camadas de muro. E o lado de cá também ó. Cinco camadas de muro. Então ele vai ter que vir por aqui ó galera. Ele vai ter que vir por aqui. Pra poder chegar com mais facilidade. E o lado de cá, pelo que tá blindão o lado de cá. Não dá. Não dá. Então o ponto fraco que tem na nossa base vai ser por aqui. É. Vai ser onde eu vou reforçar mais ainda. Galera. Deixa no comentário aqui o que vocês acharam aí da nossa estrutura final né galera. Deixando a estrutura final pronta aí. E agora é só ir reforçando os muros. Eu quero minha cara toda nesse muro branco aí cara. O de ferro vai ser complicado. Mas dá tá cara. A gente vai ficar uns três anos fazendo isso aí. Mas eu sei que dá. Valeu galera? Eu sei que dá. E vamos lá. Vamos lá. Vamos com tudo aqui. Vamos passando tudo aqui. Vocês verem aí. Vamos até o final aqui ó. Top demais galera. Top demais. Olha isso cara. Olha a nossa base como ficou. Depois que eu tirar esse ribaú daqui vai ficar mais top ainda a passagem por aqui. Porque aqui vai ser só parada de armadilha aqui. Valeu galera? Eu espero que tenham gostado do vídeo aí. Deixa no comentário quem tem a base. Quem tá assistindo até agora. Claro. Quem tem a base totalmente nível 2. 100% nível 2. Que no próximo vídeo eu não vou conseguir a minha nível 2 100% não. Acredito que mais umas três episódios aí eu consigo a minha base nível 2 aqui. Sinistrona. Boladona. Beleza? Olha isso galera. Olha isso. Olha quanto cômodo tem aqui. Caraca. Caraca nós fizemos bonito. Fizemos bonito mesmo. Separamos os setores legais aqui ó. Metemos um zig zag aí. Tá bonito aqui ó. Não tô enrolando não tá galera. É porque eu quero mostrar mesmo. Galera pedia muito pra trazer esse tipo de vídeo pro canal tá. Pedia demais. Todo mundo sabe disso aí ó. Pô tuba. Mostra sua base. Mostra sua base. Pô. Minha base era fuleira. Eu só queria saber de jogar, 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 jogar. Mas montar a base contra o multiplayer eu não montava cara. Não montava nem correda brava. Mas vamos lá. Vamos lá. Vamos passando aqui ó. Beleza. Aí aqui a gente entra no setor aqui da onde a gente fabrica nossas armas aqui. Aqui tem o setor do banho de ácido né. E aqui tem o nosso tanque. Beleza. A moto podia ficar aqui dentro também. Quero ver quando eu construir o tanque. Quando eu puder construir o tanque. Como é que vai ser feito. Beleza. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Tamo junto. Abração. Foi.